Eu publiquei o primeiro livro, Solo, que é do começo ao recomeço que faz um apanhado de todos esses escritos ao longo desse tempo e é claro, foi ao Carvalho Júnior, para quem eu levei os originais e é dele o prefácio e eu já queria dizer a Joselente, que hoje à frente do Instituto Poeta Carvalho Júnior que eu reservei 100 unidades deste livro que eu dei isso com o Instituto para a realização de alguma atividade de leitura e me coloco à disposição do Instituto para acompanhar, para estar junto Leve a autora junto E Carvalho, no seu prefácio, ele nos exorta dizendo Sonha voemos com esta poeta andarilha do começo aos dez limites das nuvens Então, sonha voar é algo que eu tenho aprendido a fazer sempre a cada dia sob a inspiração desse poeta, amigo, querido Carvalho Júnior Quero deixar para vocês, nessa minha breve fala, além da alegria de estar presente um dos aprendizados que fiz na caminhada aquela caminhada inevitável que muitas vezes nós temos que fazer na vida caminhada com a dor mas aprender a possibilidade de superação delas esse livro é uma espécie de testemunho dessa possibilidade e tem uma lição que eu quero deixar para vocês a caridade que fazemos não nos esvazia ela sai de nós para preencher a lágrima que secamos no outro não nos molha nos renova toda a boa ação que parte de nós retorna como boa lição passa o bem